Você falou uma palavra que eu acho que é chave, que é responder. Eu acho que a gente adquire essa habilidade de responder adequadamente às situações quando a gente tem um estado de presença, quando a gente está realmente consciente de si, do que está acontecendo, porque usualmente o que ocorre não é uma resposta, é uma reação, quase um reflexo. Então, você vê que as pessoas tendem a ser muito reativas. O tempo todo é reatividade, 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 e não uma resposta lúcida às coisas que estão acontecendo. Por isso que, quanto mais presente, quanto mais consciente, menos no piloto automático você estiver, maior a sua capacidade de reagir adequadamente às situações, de ter resiliência, de tolerar incertezas, de saber lidar com ambiguidades. Por isso que o mindfulness está sendo cada vez mais utilizado nos treinamentos e desenvolvimentos de liderança, porque, hoje em dia, a gente está nesse ambiente VUCA, de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. O que está acontecendo? Eu tenho que ter recursos, habilidades cognitivas e emocionais para poder lidar com isso, para poder lidar com isso e fazer com que eu tenha respostas cada vez mais lúcidas e corretas às diversas situações que estão acontecendo. Então, é exatamente isso. É responder e não reagir. Legal. E isso, com certeza, é uma das maiores mudanças, as maiores mudanças de paradigma e mindset que a gente trabalha aqui na empresa, na Cineco Science, em relação ao futuro do trabalho, essa liderança entender que o modelo de comando e controle que deu certo durante 100 anos, vindo lá do taylorismo, da revolução industrial, hoje em dia não faz mais sentido nenhum, exatamente pelo que você falou, dando VUCA. E hoje é muito mais uma mudança do comando e control para o sense and respond. Então, é sentir a sensibilidade, onde a intuição e a irracionalidade, a questão do coração mesmo, a gente trazer um pouco mais de amor para as empresas e percepção se torna mais importante e a adaptabilidade e responsiveness, de você conseguir não tentar controlar tudo. Ah, plano de cinco anos. Cara, qual o sentido que tem uma empresa fazer um plano de três, cinco anos hoje em dia? Cara, imagina uma empresa de comunicação antes do lançamento do YouTube, fazendo um plano de cinco anos e chega o YouTube, sabe? São coisas assim que não fazem sentido algum. Você pode ter visões, bem assim, longo prazo e tal, sobre o seu propósito, que esse não deve mudar de ano em ano, mas você ter planos operacionais ou táticos de mais de seis meses hoje em dia é uma grande ilusão. Então, eu acho que essa mudança de paradigma a gente leva não só como indivíduos em relação à nossa vida, mas empresas precisam fazer fortemente essa mudança, senão vão morrer. Só um parênteses. Mas, em muitas salas de aula, continua se ensinando dessa forma. Exato. E aí você chega para a vida real, traz... E nas empresas, ainda a maior parte delas são replicadores, esses robozinhos, né? Então, você vai para a apresentação com o mesmo gráfico de crescimento, de 3% a 5% anual, aquela palhaçada toda, sem ter a mínima noção do que vai acontecer em cinco anos. Isso, bom, boa.